De um, para vocês terem uma noção. Olha pessoal, ele está instalado aqui no motor Yamaha 40 moderno, você está vendo? Porque esse motor, ele já tem a entrada do trim ali. Mas veja bem pessoal, esse powertrim, ele não é para alto desempenho, para você segurar ele, regular o trim dele, né? Sem usar o pino aqui. Esse powertrim é para você navegar em água rasa até 15 km por hora. Porque se você não encostar o motor aqui, acelerar muito forte, você rebenta até o cavalete do motor. Então esse powertrim é só para sair de água rasa, entrar em água rasa, ou navegar em água rasa em baixa velocidade, entendeu? Não é para tipo uma lancha, ela estiver a 40 km por hora, 50, você macaquear lá e levantar, entendeu? Ele nem vai levantar, entendeu? Esse powertrim é somente para navegar em baixa velocidade e água rasa. Eu já estou explicando para vocês, né? Mas eu desenvolvi ele para o motor 40 e amarra, né? Mas como eu te falei, eu falei para vocês, o pessoal está adaptando em vários motores, pessoal. Porque o pistão, você vê ali, o pistão é um pistãozinho bem fininho, entendeu? Com bastante qualidade, mangueira hidráulica. Então a pessoa sempre dá um jeitinho ali de fazer uma furaçãozinha, enfiar ali, pessoal. Motor Suzuki antigo, já vendi isso aí para a pessoa adaptar em diversas situações de motor. Motor 25 já disseram para mim que adaptaram, que deu certo. Mas aí eu não tenho essa responsabilidade. No momento que eu vendo, eu vendo para este motor, né? Mas especificamente para esse motor, já vem pronto para esse. Mas o pessoal diz que está usando, está dando certo. Aí já, né? Então, para a água salgada também, é como eu falei para vocês lá. Aqui, aqui a bombinha, olha lá. Olha o funcionamento, entendeu? Aqui é o manipulo. Para baixar, olha lá, ele vai baixar. Olha lá, baixou no máximo. Então, aqui você pode atingir a velocidade que você quiser, 50 km por hora, o quanto o teu barco der. Entendeu? Agora aqui, por exemplo, olha. Ele está erguido, pessoal. Olha. Uma bombeada, duas. Ele ergue rapidinho, coisa de 5 segundos, olha. Ali. Ali é uma posição, vamos dizer, para você navegar em água rasa. Você não pode sortar ele ali, que nem está ali, e chegar ao pau das 50 km por hora. Ele vai forçar ali o pistão. O pistão não vai quebrar, porque o pistão é hidrólico, entendeu? Esse pistão aqui não quebra com nada. Mas você pode danificar o cavaleiro do seu motor. Então, todo mundo sabe que esse powertrain é para navegar em baixa velocidade só, né? Para você sair daquele sufoco de água rasa. Quando eu não tinha isso aqui no meu barco, pessoal, era um sofrimento. Porque eu tinha que sair com o remo. O local que eu desembarcava isso aqui era 40 metros de água rasa. Eu tinha que sair com o remo. Era uma vida terrível, pessoal, para tirar essa lancha e para chegar com ela. Depois que eu desenvolvi isso aqui, não. Eu chego lá na água rasa, eu levanto ele aqui. Faço o funcionamento dele, coloco a gasolina ali e tal. Deixo o motor funcionando ali na água rasa tranquila. E saio com ele erguidinho. Em baixa velocidade. E vou de boa, entendeu? Os 30, 40 metros, tranquilo. Depois, chegando na água profunda, eu abaixo para poder fazer a navegação em alta velocidade. Então, isso aqui, pessoal, é muito bacana mesmo. Porque para as pessoas que estão comprando elétrico, é mais de 4 mil reais. É muito caro, dá problema, né? Você tem que ter bateria, tem que achar a pessoa que instala. Então, é complicado. Então, pessoal, esse powertrain é uma benção, entendeu? Um powertrain que eu desenvolvi, de tanto eu sofrer com a lancha, por ter que tocar lá no remo, 30, 40 metros, para depois poder soltar o motor na água. É complicado, entendeu? Então, é isso aí, pessoal. É muito bacana aí, ó. Olha o funcionamento dele. Ele levanta bem rapidinho, ó. Está vendo? Olha lá. Você vê que poucas bombeadas o motor levantou. Eu tenho vídeo dele aí, usando aí no meu canal, aí, ó. Quem quiser, olha lá. Olha lá. Entendeu? Então, é um vídeo que eu tentei explicar o máximo possível para vocês, né? Então, pessoal, nesse vídeo eu tentei explicar o máximo possível do funcionamento dele, mostrei para vocês. Mas, às vezes, sempre alguma dúvida fica. Então, se você tiver dúvida, quiser saber preço, né? Quanto vai ficar o teu, para você parar de sofrer, aí você entra em contato comigo aí pelo WhatsApp, né? Aí a gente conversa, negocia o preço aí, beleza? Então, é um equipamento muito bom, pessoal. Não dá problema, porque é hidráulico. Se dá problema também, é coisa muito simples. Não necessita de bateria para funcionar, pessoal. É muito simples mesmo. Entendeu? Olha lá. Olha lá. Entendeu? Vocês veem que ele... Ah, não faço esforço nenhum. Vocês viram lá funcionando. Entendeu? É testado. Eu já mando tudo testadinho. Depois eu mando... Eu mando... Eu dou um auxílio para o cliente poder estar instalando na sua lancha, no seu barco. Para poder parar de sofrer, né? Porque motor 40, motor 50, motor 50, motor 30, são muito pesados aí para você estar levantando. E tem muitos motores também que não é só você estar levantando. Você não consegue travar ele em uma altura boa para você navegar em água rasa, né? Ou você baixa tudo ou você levanta tudo. Então, é muito sofrimento, né, pessoal? Então, eu estou fazendo esse vídeo aí para esclarecer vocês aí, entendeu? Agora, como eu estou falando, quem quiser fazer comigo aí, eu entrego o Brasil todo, viu? Eu já entreguei isso aqui para vários lugares. Até para o Paraguai, eu já mandei um desse daqui para o pessoal lá. Os Paraguai lá, para os barcos lá. E os pescadores lá, eu mandei também. Então, se você que tiver interesse aí, pessoal, entrar em contato comigo aí, a gente faz, né? Dá um prazo aí. Prazo mais ou menos uns 15 dias para estar podendo enviar para vocês aí, né? Porque não tem como mandar muito rápido também, porque eu não tenho estoques aqui. Normalmente, eu vou fazendo e já vou enviando para os clientes aí que estão na frente, entendeu? Algum que mora na minha região aqui próximo a mim também, às vezes costuma vir aqui na oficina para eu poder instalar também. Dá certo também, eu instalo também, né? Cobro um pouquinho mais, mas já deixo funcionando também. Quem mora aqui na área 17, né? Está de São Paulo aqui próximo a São José do Rio Preto aqui. Todo sábado, sempre tem um cliente que vem aqui para a gente poder estar instalando aí. Então, aí vai. Agora, quem mora muito longe, né? Aí, no caso, eu tenho que mandar para o parque, né? Normalmente, eu mando para o parque, né? É melhor do que a transportadora, um pouquinho mais caro, mas é... Acaba chegando mais rápido. Então, beleza, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo aí, dá um like, se inscreva no canal. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse powertrain aqui, hidráulico manual, entre em contato pelo WhatsApp. Vou deixar aí na descrição do vídeo, aí nos comentários, vou deixar aí meu WhatsApp aí, beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.